Depois daquele show de horrores que foi a reunião de retorno dos participantes do primeiro reality de casamento às cegas dos árabes, Love is Blind Habib, as pessoas que ficaram um pouco chocadas com a Dunia. É a da Dunia que eu vou falar sobre ela aqui nesse vídeo. Depois eu faço um vídeo para falar de Dunia e Shafiki como casal. Vou falar de Dunia como pessoa física. As pessoas ficaram um pouco chocadas porque ela ficou do lado dos homens, principalmente do Shafiki na hora que as meninas estavam sendo atacadas, principalmente a Nur, porque ela tem uma questão com a Nur ali de ciúmes bem nítida. A Dunia, de 24 anos, ela é a participante que tem dupla nacionalidade. Ela é marroquina, saudita e cresceu na França. Foi alfabetizada em francês, assim como o seu noivo Shafiki. A Dunia já era famosa antes do reality. Ela tem mais ou menos 670 mil seguidores na rede vizinha. Ela chegou a ter stories, não sei se travou, alguns stories falando português. Até publiquei aqui, deu uma leve viralizada aqui nessa plataforma. E o público foi com a cara dela, mas depois da reunião, aí começou a ter algumas divergências por causa do comportamento dela em relação aos ataques ao bully, né, vamos falar bully, mas a gente fala palavra certa, vai dar treta pro tiktok, tiktok tais, brincando-se comigo. Por causa do bully que fizeram com a Nur, principalmente os homens, e ela tava lá reforçando, reforçando um comportamento reprovável dos homens. Mas ela é uma garota e, enfim. O pessoal tava falando que a Dunia é a pick me girl das Arábia. Se a Nur é a super vulgar, a Dunia é a pick me girl. Eu tenho, assim, um pouco de dúvidas. Me decepcionou muito o comportamento dela ali quando a Nur estava sendo atacada. Por mais que ela tivesse diferenças com a Nur, por mais que ela tivesse ciúme da Nur, muitos homens atacando uma mulher e você ficar do lado dos homens, isso diz muito sobre você. Cada um tem uma reação, aquilo ali foi bem tenso pra todo mundo. Você via que as pessoas estavam visivelmente desconfortáveis no set ali de gravação. Enfim, deve ter acontecido alguma treta nos bastidores que a gente ainda não tá sabendo e depois pode vazar. Enfim, deve ter algum contrato pra eles não falarem desses babados, mas depois de um tempo talvez que eles soltem alguma informação extra. As pessoas estavam perguntando, né, porque ela tava, assim, super coberta. No reality, né, a maioria das roupas que ela tava usando era bem, assim, modesta, conservadora. E na rede vizinha são fotos, assim, como uma mulher ocidental. Não como uma mulher árabe-muçulmana. Então, algumas pessoas ficaram assim, como assim, né? São duas pessoas. A Nur, não. A Nur é assim. Ela se veste de forma ocidental e permanece do mesmo jeito, tanto no reality quanto na vida real. É daquele jeito. A Nur é daquele jeito. E no reality, a Dunia estava mais conservadora do que ela se apresenta nas redes sociais. Eu, particularmente, gosto muito dela. É uma das minhas favoritas, mas eu fiquei, assim, um pouco decepcionada com a questão do décimo episódio, que é a questão da reunião, né? Porque esse programa foi gravado um ano atrás e agora que saiu o décimo episódio, que é a reunião, depois de um ano. É, pra saber como que estavam os participantes, enfim. Vou fazer um vídeo só sobre ela e o Shafika. Vou colocar agora vídeos da Dunia, que eu tirei lá da rede dela, pra gente ver se ela é uma Pikmi Girl, o que que ela é. Barriguinha de fora. Tudo bem. Em Dubai, pode. Claro que pode. É Pikmi Girl. Agora de shortzinho. Manguinha de fora, né? Obrinho de fora, barriguinha de fora. Pikmi Girl. A Dunia é muito jovem. Ela tem um contexto diferente das outras meninas ali, que são um pouquinho mais vividas. É o primeiro relacionamento dela. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo dela, sobre o casal Shafik e Dunia. Mas, vamos observar. Eu gosto dela. Acho ela simpática. Acho ela autêntica. Eu gosto de ver a forma dela se expressar, até de uma forma mais inocente, de alguém que nunca teve um relacionamento assumido, né, gente? A gente tem que falar assim, né? Porque ele foi vendido para o mundo árabe. Então, as pessoas têm que passar essa impressão, né? Que não são pessoas que estão sempre namorando. Principalmente as mulheres, né? As mulheres, principalmente, por questões culturais. No mundo árabe, elas sofreram muito hate. As meninas, né? Era esperado que elas sofressem hate. Por conta da vestimenta, do comportamento. Enfim, né? Tem conservadores lá e tem pessoas religiosas e, enfim. Não vai agradar todo mundo. É muita gente, né? No mundo árabe, tem muita gente. Então, não vai agradar todo mundo, né? Não vai, não vai. Então, coloque aí nos comentários. Você acha que a Dunia é uma pique-me-girl ou não? Ela é só uma garota inocente e... Ingena. E apaixonada.